Bom, God of War Ragnarok aparentemente custou 200 milhões de dólares a Sony. 200 milhões de dólares é muita grana, rapaziada. Olha aqui, ó. Em entrevista da Guardian, Yoshida, de novo, continua, né? Falou sobre como os custos do AAA atual aumentaram em relação ao passado. Citando o Guardia 4 3, sua comparação. O título lançado em 2010, olha isso, o Guardia 4 3, que é um jogaço também. Mas ele custou 44 milhões de dólares. Considerando, na época, o valor era alto. E ele fala, o executivo atribui o Guardia 4 Ragnarok um exemplo de produção cara da modernidade na casa de 200 milhões de dólares. Quase cinco vezes o valor. Olha aqui. Os custos do desenvolvimento dispararam. Guardia 4 3, 2010, um jogo extremamente caro pra sua época, custou 44 milhões. Jogos modernos do Play 5, como o Guardia 4 Ragnarok, podem custar em torno de 200 milhões. Na outra ponta da escala, desenvolvedores independentes chegam com jogos melhores e orçamentos menores. E conseguem atenção e conseguir atenção mais difícil, sim. Muito interessante ver esses valores, né? Eu gosto quando a gente revela pra gente entender a diferença. Porque é o que eu te falei, cara. Guardia 4 Ragnarok custa 200 milhões, sei lá. Um jogo qualquer, de uma AAA aí, de uma empresa grande, custou 50. O preço final pro consumidor é o mesmo. Então sim, a gente tem que sempre exigir o melhor, independente do jogo que seja se ele for full price. Se ele for preço cheio, a gente tem que entender que o nível de exigência é outro. Tá? Então, legal a gente saber esses números aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.